A maior parte das disciplinas são ministradas em galego. Olha, que maravilha, que bom. É, ciências sociais, ciências da natureza em galego, aí tem língua galega, aí tem língua castelhana, tá? E aí tem música, aula de música, que a professora ministra em galego, aula de artes plásticas em inglês, tá? Matemática toda em castelhano. Só que toda a comunicação, inclusive o aplicativo da escola, toda circular, tudo que vem da escola para eu assinar, é tudo em galego. Que maravilha. Qual o nome dessa escola? É Calvo Sotelo, é sempre Calvo Sotelo. Olha, muito parabéns para eles, hein? Ele é uma escola, é uma escola plurilingue, é pública. Sim. A escola pública e plurilingue, porque é o inglês, o galego, o castelhano, né? Inglês, galego e castelhano. Mas eu gostei, gostei de saber que ali valorizasse muito o galego, fiquei muito feliz com essa notícia. Sim, é da própria junta, né? De Galícia, tem um número, a depender da comunidade autônoma, dessas comunidades que têm idiomas cooficiais, tem uma porcentagem de aulas que podem ser ministradas nesses idiomas cooficiais. Isso acontece na Galícia, em Valência, no País Basco e na Cataluña. Gostou do conteúdo? Siga o Quintal da Galécia através das redes sociais para aceder a mais conteúdos. Ajuda-nos na causa da nossa língua comum.